Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu Você que inventou esse estado Inventou de ventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros Juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Esse samba no escuro Você que inventou a tristeza Agora tem a tristeza De desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima molada Nesse meu penar Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia devia Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver O amanhã renascer Esbanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai se dar mal E de setera e tal Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Obrigado.